Olha, sabe o que que é? É que o apartamento do Nabucco mostra como ele é um cara assim organizado, sabe? É, o Nabucco tem bom gosto. Menino, ele tem os pés no chão. Ele não é nenhum destrambelhado da vida, não. Ele sabe onde aplicar o dinheirinho dele. É, olha, Candelária, com o Nabucco eu me sinto... Com o Nabucco eu me sinto assim... Eu me sinto assim... Segura. É, com o Nabucco eu me sinto segura. Ih, de corretora de imóveis agora tá parecendo corretora de seguros. O que você disse aí? Não, não falei nada. São meus guias que ficam aqui no meu ouvido me assoprando. É uma vigaristazinha típica querendo aplicar o golpe no Nabucco. Tá na cara. Quem vê cara não vê coração. Ela deve ser uma boa moça, mãe. O Nabucco é um homem experiente. Ele não ia se deixar levar por qualquer uma. Claro que ia. Homem não pensa com a cabeça. Dá aquela tremenda circulação sanguínea nos coitados. Eles só enxergam sexo. Mãe, eu continuo achando que você tá fazendo um julgamento precipitado. Pelo menos o Nabucco tá feliz, mamãe. Mas ele é ingênuo. O Nabucco é um ingênuo. Ele está indo atrás de um golpe de uma picareta típica. Daquelas que ficam correndo atrás de um bom partido pra depois dar o golpe do baú. É isso. Mãe. Eu acho que você tá com ciúmes. Que falta de respeito é esse com sua mãe? Que é isso? Ó, desculpa, mãe. Não, era eu com ciúmes do Nabucco. Tenha dó. Só faltava essa. Imagina ciúmes do Nabucco. O Nabucco é um irmão pra mim. Depois foi o melhor amigo do seu pai. Eu não quero vê-lo magoado. Só isso. Tá certo. Então, por que você não fala pessoalmente isso pra ele? Porque eu pude bem ele antes de se meter na minha vida. E eu não vou me meter na vida dele. Eu não posso, não devo e não quero. Só isso. Ai, meu Deus. Sim. Sim, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Esse pessoal aqui é muito palpiteiro. É melhor você esperar o professor chegar. Faz ergométrica enquanto isso. É mesmo? É melhor, é mais seguro, sabe? Tá, é pra fazer. É que é só pedalar, né? Vocês não têm jeito mesmo, hein? Pô, eu acho que eu queria malhar o bumbum. E olha só essa mulher malhando o bumbum. Vai acabar matando Nabucco, né? Vai ver que é isso que ela quer mesmo. Rapaz, é entre nós. Essa mulher tem boa cara de golpista. Eu acho que é uma mulher assim. Lovinha, toda sarada pra querer uma coisa assim com coroa da noite pro dia. É. Escuta aqui. Vocês estão se metendo num assunto que não é da conta de vocês. Ih, o Caipira, hein? Cheio de opinião, hein? Eu tenho opinião, sim. Pra mim, o senhor Nabucco tá muito feliz com a Helene. E vocês não têm o direito de desrespeitar ela. Aliás, vocês deviam tomar mais cuidado com os sentimentos dos outros. Porque se vocês magoarem o senhor Nabucco, o bicho vai pegar aqui dentro, ouviu? E agora você vê, mano? O Caipirão ficou todo mordido só porque a gente tá falando do namoro do Nabucco. Olha, eu nunca vi o Caipirão assim. O que será que aconteceu com ele? Alguém sabe? Nossa ideia. O que será que aconteceu com ele? Ériclis, o que que tá acontecendo com você? Você tá muito esquisito. Qual é o problema? É muito trabalho, Isabela. E às vezes esse pessoal aqui da academia, eles me tiram do sério. Tá bom, Ériclis. Eles foram grosseiros, eu sei. Mas não a ponto de você estourar daquele jeito. O que que você tá escondendo? Nada, Isabela. É besteira. É bobagem. Fala pra mim, Ériclis. Se for algum problema da sua vida pessoal, eu não vou contar pra ninguém. Mas me conta o que que tá acontecendo. Eu sou o Nabucco, Isabela. Eu sou o Nabucco. Ele tá com uma doença gravíssima. E se ele não se tratar, ele vai morrer, Isabela. Eu sou o Nabucco. 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 Obrigado.